Bombalança, bombalança Essa é só pra lembrar Bombalança, bombalança Que a música prefira seu vizinho Bombalança, bombalança Quero ele, quero ou não, é o terceiro, né? Bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Quero ver se tu água e tu peso Quero ver se tu água e tu grave Quero ver se tu água e tu peso Quero ver se tu água e tu grave Eu dou condição, ela com o bundão fazendo Ah, ah, bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Bombalança, bombalança Eu tô condição, ela com o bundão fazendo DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né? Eu tô condição, ela com o bundão fazendo Ah ah, bom balança, bom balança Eu tô condição, ela com o bundão fazendo Bom balança, bom balança DJ Pauling de novo DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né?